Olá meus amores, tudo bem com vocês, gente? Começando mais um vídeo aqui no canal pra vocês, eu vou pedir pra você se inscreva aqui no canal, ative o sininho de notificações, gente, pra vocês receberem tudo que a gente for postar, tá bom? E também não esqueça de dar o seu like, porque o seu like é muito importante aqui pro nosso canal, nos ajuda muito. Quanto mais like você nos dá, mais o YouTube reconhece que vocês estão gostando do nosso trabalho, gente. Obrigada aí pelo carinho de vocês que estão deixando o seu like. Gente, não esqueça de dar o seu like aqui, tá bom? É de graça, não paga nada, tá bom? Nos ajuda aí, pessoal. Meus amores, hoje é sabadão, tá bom? Vou começar a arrumar aqui as coisas, a Bete já deu uma organizada lá no quarto. Como vocês sabem, né? Sábado é o mesmo sol, eu mantenho a casa, eu não faço nada, graças a Deus. Aí eu vou fazer uma comidinha também, mas eu não vou fazer nada demais, só um arrozinho, um feijão, uma carninha pra nós jantar. Já tá um pouquinho tarde, né, gente? Porque hoje eu levantei super tarde mesmo, quis descansar, levantei tardezinha hoje só pra me levantar e fazer algumas coisinhas aqui dentro de casa. Porque no sábado eu aproveito pra mim descansar super, super mesmo. Então, eu vou dar uma organizada aqui na cozinha, né? Falei pra Bia organizar o quarto lá, ela arrumou as camas, arrumou lá o que tinha que arrumar, né? Organizou o quarto lá, tá bom? E eu deixei a cozinha pra mim fazer, porque como eu vou fazer comida, eu aproveito e já dou uma organizada aqui, já dou uma limpada aqui, vou dar uma limpada nessa louça aqui também, ó. Tem um pouquinho de louça na pia, a mesa também eu não arrumei ainda, mas eu vou arrumar junto com vocês aí. Vou mostrar algumas coisas, gente, aqui que eu vou fazer agora, tá bom? O Tute tá lá fora, já vou mostrar também umas coisinhas pra vocês que ele tá fazendo lá fora. Oi, meus amores, olha, gente, que eu coloquei aqui nos meus bichinhos, meus bichinhos tá bonito. Ai, caramba, Cristal. Goste aleijou aí, Tute. Eita. Você tá ficando doida, minha. Misericórdia, para com isso. Suas unhas machucam. Gente, olha. Não, para. Cristal. Não vai pra pular. É. Aí, gente, ó, coloquei ali um... Vai, vai. O meu nome, bandana? Bandana ou outra. Bandana no... No Johnny e no Max, né? No Max. O Max ficou com a vermelhinha e o Johnny com a azul. Né, Johnny? Coloquei, gente. Olha que fofinho. Só que eles não tão muito querendo ficar com esse negócio, não. Olha lá, ó. Engoniado querendo tirar, ó. Vou deixar um pouquinho, né, pra enfeitar um pouquinho eles. Tá sozinho, gente, gostoso, meus amores. Vai, simbora. Tão sozinho gostoso hoje, mas eu ainda tô com a brusinha, ó. Como sempre, em casa. Tá vindo calma. Vem, pessoal. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem. Ó, o Tudio chega com o arco-o-o. Não tá acostumado, gente? Aí, aí. Ó. Aí eles tão meio doidinho querendo tirar, né, Tudio? Você que tá comendo? Ó. Bichinho, gente. O que foi, Márcio? Vem cá. Põe pra cima, Tudio, pra ver. Você tá apertado. É. É o costume mesmo. É? Vamos. Ó. Chega, anda se arrastando. Coitado. Ô, meu Deus do céu. O Márcio viu melhor do que o Johnny com o negócio. Ah, eles não são acostumados com essas coisas. Ó, gente. Caramba, viu? Não sei se não acostumar, eu vou tirar, né? Esse fica tão fofinho, né? Tá bem dentado, ó. Ó, é, ó. Não tá nem bagunçando, ó. Tadinho. Mas eu vou ver, gente. Eu vou observar se eles não acostumarem, eu vou tirar, né? Pra eles não ficarem se coçando. Minha cristal tá aqui, né, cristal? A minha princesona, grandona, tá aqui. O Meg tá ali, ó. Junto com o... Eita, gente. Nossa, tô... Tô mal, hein? Tô mal. Esqueci o nome do gato. Deu branco, gente. Meu Deus do céu. Tô ruim, viu? Meu Deus. Tava falando até com minha amiga no serviço. Que eu fico esquecendo das coisas, sabe? Do Theo, gente. Esqueci o nome do Theo. Tô ali, gente. Tô mostrando o gato, né? Aí eu tô aqui. Meu Deus. Esqueci o nome do gato, ó. Ah, misericórdia. Esqueci o nome do gato, gente. Do Theo. Pessoal, nós tínhamos comentado ontem na live. É, pra quem não assistiu, a Meg já é o terceiro dia que ela tá sumida. A gente não sabe se é por causa do Sil. Espero que seja, né? E depois ela volta. Estamos sentindo muita falta dela. Nossa, esteja bem, né? Tô culpada pra caramba, gente. Agora essa aqui só tá engordando. Né, sua goida? Fica aberto, né, gente? Ela sai. Olha. Não sei se ela tá bem. Olha a goidula, pai. Olha a goidula. Mostra aí, meu amor. Olha a minha goidula. Olha como que eu tô gotosa. Olha as patas. Tô com saudade da minha mãe. Olha as patas, gente. Olha, já começou, né? Não posso pegar porque ela já quer brincar. Oxi, oxi. Oxi, oxi. Não posso pegar porque ela já quer brincar. Olha. Coisa goitosa. Vamos começar a mexer no lago, gente. Vamos começar a tirar os nossos troncos aqui. Nossos troncos? Ai, caramba. Nossos bromelhos. Ai, vai começar a mexer, gente. Não dá um saco. Não, deixa eu... Tira o girassol, Tucci. Me dá aqui. Ele é muito sensível. Não quero que você estrague. Eu tenho um pouquinho de olho. E ele ainda hoje também. Meu girassol. Tô aqui. Tinha que ver se eu arrumava outro, né, Tucci? Esse daí não tá seco, não? Como assim? Esse tronco? Não, a bromela gosta de seco mesmo. Mas você não vê como... Olha uma hora atrás de você. Como que elas são? Tá bonita, né? Põe aí. A brompa até quebrou. Vou encostar aqui, tá? Hã? Dá pra deixar aí, meu irmão. Vamos mudar a roupa, né? Você não tem uma facinha com a tesoura. Cadê, Tucci? Pegou? Cadê, Tucci? Ai, moço. Me deu ter calafrio. A aranha é vermelha. Vira aí, Tucci, essas... Esses negócios. Tem uma... Aranha aí dentro. Sumiu. Coisinha de aranha bem aí. Ai, meu Deus, moço. Eu sei que eu vim dando esses negócios. Coitinha de aranha, Tucci. Olha aqui, ó. Olha a cor. É treta? Com vermelho? Foca nela. Calma aí, gente. Consegui focar? Calma. Ih, não tá indo, não. Não tá focando? Deixa eu afastar um pouquinho. Não dá zoom, não. Eu dei. Tá bom. Aí, ó. Nossa, gente. Bonita, né? Nossa, que diferente ela, Tucci. Muito bonitinha. Deixa eu ver sem o celular. Deixa eu ver aqui sem o celular. Dá. Parece que ela tá com... Não, é... Nossa, ela é diferente, meu. Ela se encolheu. Se sentir ameaçada. Só que eu não vou tirar ela daqui. Eu vou deixar ela aqui. Ela não vai colocar onde ela tem. Você olhou o pé do limão, amor? Pra ver se não tinha mais? Não, eu nem tirei aquele. Nem olhou, né? Eu não tirei aquele. Mas você nem caçou, né, Cintinha? Não, não. Não fui caçando, não. Depois eu vou dar uma olhadinha. Isso daí você vai ter que pular, né, amor? Isso aqui é o tronco de goiabeira. Olha as orquídeas. Aqui eu coloquei ele como tão bonita. Olha a orquídea aqui, ó. Nossa, ela se raizou toda, né, Tucci? Olha as orquídeas. Raizou, não? E as brumas também. Esse daí é pesado. A jovem ela não se... Não se raizou muito, não. Ela tá dando as raízes aqui, mas ela ainda não pegou no tronco. Mas, uai, vou tirar essas coisas aqui depois. Aqui. Ai. Usou no lugar. Cadê a bassora? Olha o tanto de sujeito. Atrás de você. Eu vou lavar aqui, gente. Pegar uma água e pegar as paredes aqui em volta. Se tivesse mais dessas pedras, né, Tucci? Ficou tão bonita assim. Então, a gente vai ter que dar uma mexida aqui, né? Essas pedras eu vou fazer no conto. Eu vou tirar já esse pallet. Daqui esse escravo. Vou deixar só aquele de lá. Só isso. Eu já vou começar a planejar como eu vou fazer com as paredes aqui. Tem que comprar... Os espetos. Ah, sim. Vou comprar mais uns dois ou três. Um naquele lugar que tava. Eu quero ir daqui pra lá também. Aí você tem que ir lá, né? Porque não... A gente pede pelo... Pelo aplicativo mesmo. Tem certeza? Já, dá pra comprar. O preço é até melhor, você não lembra? Sim. Aí eu peço... É. Peço pelo aplicativo. O aplicativo eu deixo lá na Jessica. Uhum. Tá bom. A gente tá comprando a maioria das coisas pela internet, gente. Porque é muito mais acessível pra nós. Não precisa ficar saindo. E... Bem mais barato. O chospitinho tá tudo do lado de cá, velho. Tão tudo comendo a sua amiga. Por isso que a galinha tá doida, gente. Olha. É. Olha ela como ela tá, ó. Doidinha com a amiga. Desesperada, ó. A bichinha como que tá, ó. Chamando os filhos. Os filhos desobedientes. Tudo do outro lado. Ó o galo batendo a galinha, tadinha. O nome tá rapazinha. Tá. Fica ajoelhado, Tuti. Vai assistir a roupa toda. Gente, quem já viu galinha ciumenta? Tuti tá aqui com a coelha. E o galo tá com ciúmes aqui, ó. Querendo bater na coelha. Porque tá querendo atenção. Não tô nem vendo, Tuti. Você tá ali de costa? Olha aí. Ai, gente. Que bonitinho. Amor deus do céu. Tô empolgando, gente. Que coisa fofa. Ela é bem mansinha, né, amor? Que coisa amagotosa, gente. Ela é bem mais receptiva do que a Lily, né? Elas pararam, né, amor? De brigar? Parou. Parou assim, né? Olha. Se soltar, o Zeca vem e pede. Sai, Zeca. Sai, Zeca. Ai, ai, ai. Ela brigando aí. Sai. Olha aí. Você tá vendo isso? Olha, gente. Ela tá brigando com ele. Ó, ó. Ó, ó. Ele deve ter lá apanhando. Ela faz barulho. Ela rosa. Rosa, né, Tuti? Ela rosa pra ele. Então vai morder meu dedo, amor. Que cenourinha gostosa, rapaz. Ô, meu Deus do céu. Chega, peça o zói. Chega, peça o zói. Você vem aqui. Sem vergonha. Safado. Isso não é pra você, não. Olha o tamanho do seu papo. Cheio. O meu todinho a cenoura. Sem vergonha. Ela faz pinto perto dela. Pera, come aí, ô, Mato. Vai lá na cenoura dela. Ela já comeu. Vou pegar água pra jogar ali. Os tempinhos. Ó, os barulhinhos, os tempinhos. O que foi, mamãe galinha? O que foi, mamãe galinha? Ó, gente. Brincando, ó. O Tute já começou a jogar uma água aqui, ó. Já jogou essa segunda água. Tem que esfregar as paredes. Tá esfregando ali. Vai sair bastante sujeira, né, Tute? Não, não, não. Só o que tiver... Sujeirinho que tiver presa de planta. Porque a paredes tem que estar limpa. Aí você tem que esperar secar, né? Eu vou fazer isso só amanhã, se não chover. Se não for chover. Se não, eu só vou deixar limpo e manter. Depois eu passei. Ainda tem que tirar isso daqui, ó. Isso aí tá perigoso, viu? Cuidado pra você não escorregar. Tirar as pedras. Não tem muita sujeira. É só pra tirar o... O grosso, né? Na parede, ó. O produto é devido. Aí os fiscais ficam tudo aqui, olhando, ó. Os fiscais ficam tudo olhando. Pra trabalhar não tem, não. Vai pra fiscalizar. Ah, meu Deus do céu, viu? A galinha já entrou pra dentro, Tute. Lógico que entrou pra dentro, né? Entrar pra fora? A galinha já entrou lá pra caixa lá. Então, que hora é essa? Não sei, não. Tá cedo ainda. Deve ser umas quatro horas. Já tá chamando os filhotes pra dentro. Gente, Tute já tá tirando aqui também. Olha só o skate do Davi. Ixi. Pera aí. Sai, 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 sai. Nossa, como você cresceu, amor. Como você cresceu. Esse daqui, ó. Eu vou fazer outro. Mas eu acho que aqui eu não vou colocar mais. Sério? Você vai colocar pedra? Vai ficar esse. Lembra a cascata? Aham. Vai ter uma cascata ali. Eu acho que esse canto aqui vai ficar assim. Eu não vou colocar nada, não. Eu vou limpar aqui agora. Olha o pezinho, amor. Ai, obrigada pelo pezinho, amor. Meu pezinho, gente. Pezinho de anão. Aí, aí. Ô, minhas carnes. Olha o tamanho da peça de picanha. Olha a peça de picanha. Ai, tá cheio. Essa aqui é com troco-filé. Meu Deus do céu, gente. Nossa, amor, é carne. Ai, Tute, você zoou comigo, viu? Caramba. Essa aqui não estava com desejo de carne, mas estava com carne em pedra. Nossa, gente. Oxi. Você imaginou? Olha a espessona de carne. Tem isso aqui embaixo, hein? Não tem que não, viu? O tempo que está esse negócio. Dois anos, eu acho. Mais de dois anos. Não tem dois anos, não. Tem dois anos. Tem o quê? Um ano e pouco? Um ano e pouco. Um ano e pouco. Mas mesmo assim, eu não achei que está sujo assim, não. É mais as terrazinhas que caem da... Das coisinhas. Olha o esquete. Das coisinhas. Meu Deus do céu. Lixo ali. Não, lixo nada. Vou lavar e devolver para ele. Deixa eu tirar essas peles aqui. Está sozinha. Nada como uma reforma, né Tute? É. Estava na hora, né? Olha, falei que tinha sapo ou sapo aqui, ó. Misericórdia, gente. Meu Deus. Correu. Olha lá, gente. Aqui, gente, olha. Calma, amor. É um sapo. Meu Deus, Tute. Pega. É o bicho, amor. Olha o bicho vindo. E não, só não. Tem mais. Meu Deus, Tute. Aqui debaixo, eu tinha certeza que eles estavam se escondendo. Não sei se o povo vai conseguir vir. Aqui, gente. Olha aí, ó. Aqui, ó. Isso aqui, ó. Coisa feia, nojenta. Tute, pega na mão, né? Deus me livre. Isso é homem. Isso é homem, amor? Macho. Machucado. É machucado. Graças a Deus, machucado. Ai, Tute, vai trocar essa brusa, Tute. Vai trocar essa brusa aí, porque, pelo amor de Deus. Vou posicionar as pedras aqui já, pra gente ver mais ou menos como vai ficar. Seu vaso é bom, hein? É uma maravilha. Bom, pessoal, eu tô tentando ver um jeito aqui pra colocar essas pedras. Mas tá difícil, viu? Eu pensei que ia dar pra fazer o que eu queria, mas eu acho que não vai dar conta. Porque são poucas. Não dá pra colocar, tipo, o cimento pra grudar, amor? Não. Isso aí eu vou ter que fazer. Ah. Tô falando a questão de fazer uma cascata mais alta, né? Aqui, no meio dela, tá parecendo dois pulmões. É, né? Parece dois pulmões. É, Tute, gente. Nos vão dela, eu jogo massa, né? E faço a vedação. Eu consigo fazer uma cascatinha pequena aqui ainda. Mas eu vou ter que preencher de massa, que os buracos pagam não saem pra fora, né? Hum. Mas de início aqui, ó, a ideia é mais ou menos essa. Só dá pra ter certeza mesmo na hora que for. Na hora que começar mesmo a... Vou colocar a massa, tal, que eu vou ajeitando as pedras. Eu... Ainda sobrou um grandão aqui, ó. Aqui é o jeito. Eu não quero... Eu quero colocar a massa, mas eu não quero que a massa fique muito visível, sabe? Mais escondidinha, né? Mais escondida, mais na base pra fixar. E aqui na frente. Na frente não tem jeito. Eu vou ter que jogar bastante massa pra água poder escorrer por aqui, entendeu? Não dá pra depois passar uma tinta, né? Não, não. Vai ser natural. Tem que ser natural. O mais natural possível. Já é artificial, então eu quero procurar deixar o mais natural possível. Rústico mesmo, né, Tute? Mas a ideia é que a princípio é que tá boa. Joga a massa aqui, pá, falta. Traduz aí, o que você fez aí? Efeitos sonoros, minha filha. Você não manja, não? Efeitos sonoros. Faz aí de novo, Tute. Vai cagar no mato. Vai ficar misinhando aqui, não. Bicho besta. Você entendeu? Eu entendi tudo o que você quer dizer. Joga a massa e... Se você entendeu, você quer misloar por aqui. Bicho besta. Fica querendo fazer... Mostrar pelos sinais da boca. A gente tem aí. Eu não quero encostar muito no muro aqui também, porque senão depois, quando for levantar o muro, tem que quebrar. Então, tem que deixar... Ah, é, tem que deixar um espacinho, né? Não quero encostar muito, não. Gente, Tute tá dando uma ideia aqui de colocar essa... Como é o nome, Tute, dessa planta? Você sabe? Ah, eu não sei o nome dela. Tinha lá no Cristo Redentor, lembra? Lá, lá. Jardineira Zona, grandona. Sim. Tute vai colocar essa aqui, gente. Essa planta aqui, ali no nosso laguinho, ó. Onde tinha os morangos. É, onde tinha os morangos. Eu vou mostrar pra vocês ali também. Eu falei pra ele que vai ficar bonito, né? Porque ela tem umas cores bem, bem fortes, gente, ó. Tem umas cores bem contrastantes mesmo. Vai combinar com os peixes, né, Tute? Com o laguinho, porque... Precisa de cor, né? Ela cresce bastante, vai virar uma moitinha, vai ficar bonita. E a gente precisa colocar mais cores, né, Tute, no nosso lago, né? Tem que ver algumas plantas que combinam ali naquela parte. Não, aí se for fazer, eu vou fazer aquele canteirinho todo com ela. Canteirinho todo? O formiguinha lava-pé, abençoado, viu, Nuno? Bom, a gente tinha que fazer nosso jardim também, né? Aqui ainda é o projeto, né? Vamos esperar um pouquinho, mano. Um passo de cada vez, uma cada vez. É, uma coisa de cada vez. Mas eu quero, gente, logo, logo, assim que der, se for possível, quero arrumar essa parte aqui também, ó. A primeira coisa que a gente tem que fazer é... Coisa essa frente aqui. Sim, logo. Conturar o portão, né? Sim. Fechar isso aqui, né, gente? Olha o nosso portão, mostra aqui, né? Olha a situação aqui. Há um tempo atrás, um cara bateu aqui e quebrou essa solda. Eu catei, vim, coloquei umas madeiras, amarrei e chegou. Aí, quando foi esse tempo atrás, eu gravei pra mostrar pra vocês, mas acabei perdendo o vídeo. Passou um caminhão aqui e puxou o nosso fio de eletricidade lá. Ele arrancou esse poste aqui do lugar. Esse poste aqui, ele deve estar com uns 70 centímetros enterrado aqui, que o Paulo Henrique me ajudou a fazer esse serviço no dia que a gente pôs. E ainda assim, o caminhão passou, puxou. Esse poste só não caiu porque ficou apoiado em cima dos blocos aí e acabou de... Rebentar o portão. Vai precisar ver que ele tá até, ó... Enterrando pra fechar, né? Pra fechar. Aí o que a gente tem que fazer é trocar esse portão. Na verdade, eu queria já murar nessa parte. A gente tinha até visto um portão esses dias aí, mas ele era muito pequeno. Era pequenininho. Tem que ser um portão pelo menos de 3 metros. Pelo menos 3 metros. E o restante a gente fecha com um muro. Fechar com um muro, né? Se desse pra colocar um portão inteiro, né? É. Grandão, a gente colocava. Mas é caro. É muito caro. Quanto que dá, Tuti? Quanto que dá de metragem? É muito dinheiro, amor. Ah, é portãozão, hein? Vamos pôr um portão desse fechado. Que a gente quer um portão fechado. Seja lacrado. O luxo tá baixo. Eu acho que se for comprar novo, não sei. Não. Novo... Ah, eu não sei. Não dá pra falar. Porque de repente a gente acha alguma coisa usada em algum ferro velho bem grande. Já, né? É muito difícil. Essas coisas apareceu assim, ó, pra vender. É assim pra vender. Você tem que estar com o dinheiro na mão, né, Tuti? Então não dá pra ver esse tipo um valor. Só quando aparecer mesmo. Esse que eu tô falando que apareceu de 2 metros. Quanto que era, amor? 2 metros de comprimento por 2,38 de altura. O menino tava querendo... Foi 400? É. 450? Sim. 400. Uma coisa assim. Portão usado. Portão usado. Então vai dar sorte. Só que como eu falei, era um portão pequeno, né? Um portãozinho de 2 metros. É menor do que esse aí. É menor do que esse. É verdade. Então, gente, a gente tá assim, ó. Cada dia aparece uma coisa. Parece que é uma coisa. Ô, meu Deus do céu. Mas, se Deus quiser, logo, logo a gente vai começar a fazer as coisas. Não podemos perder a nossa fé, né, gente? Que Deus, ele... Ele surpreende, né, amor? Mostra, amor, a frente de casa, de lá pra cá. Tem muita gente que chegou e ainda não... É verdade, né? Mudou muita coisa aqui, gente, na frente de casa. Mudou bastante coisa, gente, na frente de casa. A calçada, pessoal, que eu falei que ia fazer ainda, também não conseguiu fazer. O hotel tá aqui, né? O fiscal. Tá fiscalizando aqui, ó. Tudy quer fazer a calçada aqui também, né, gente? E pra quem não conhece o canal aí, vai lá no nosso primeiro vídeo. É muito vídeo, né, Tudy? Não, amor, tô... Toma! Quem mandou falar, não? É porque o tour é muito antigo. Não, gente. Não tinha nada aqui. O tour, é, então... O tour que ele fez não tinha nada. Deixa eu terminar de falar, filho. Gente, pra quem não conhece o nosso canal, se quiser ver como que a gente começou tudinho aqui, como é o começo de tudo, nossa casa. É o primeiro vídeo que nós fizemos aqui mostrando o nosso cantinho. Se você quiser saber do antes e do depois, vai lá, procura o nosso primeiro vídeo do canal lá, do nosso tour. Isso! Não, não, não. No final do vídeo tem aqueles cardzinhos. Isso. Você precisa chamar direto pra lá. Isso aí, gente. Porque pra vocês verem como que Deus tenha nos abençoado, né? De pouquinho em pouquinho, Deus tem nos ajudado. E a gente tem que estar nas nossas coisinhas, né? Devagarzinho, devagarzinho. E a gente tá indo, né? Então, muita gente pensa que é assim. A gente faz tempo que a gente tá assim. Mas não, a gente vem construindo de broquinho em broquinho, né, Tudy? É. A gente tem conseguindo colocar umas coisinhas no lugar. Deus tenha abençoado. Tem um vídeo de quando eu fiz essa bancada com o Paulo Henrique. Isso. Tem muita coisinha aí, gente, no canal que vocês não sabem de nós. Quem quiser saber mais da nossa vidinha aí, ó. Vai lá nos vídeos antigos que vocês vão ter mais... Vai saber mais de nós, né? Quanto que a gente lutamos pra nós ter as nossas coisinhas. Como que a gente começou a nossa lojinha também. Tem tudo isso, tá? Pra você ficar curioso querendo saber mais de nossas vidas. E aí? Vai lá no canal, lá nos nossos vídeos antigozinhos que vocês vão saber como é que eram as coisas. Muita coisa, gente. A gente evoluiu bastante, né, amor? Graças a Deus. Deus tem abençoado e a gente tem conseguido conquistar os nossos objetivos aí. Um pouquinho, pouquinho, devagarzinho, mas a gente chega lá. Graças a Deus. Tá? E vamos lá, gente. Deixa eu começar a arrumar lá dentro de casa. Tchau. 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 Gente, terminei aqui de limpar a pia. Já tá anoitecendo. Limpei o fogão também, gente. Aí, o Tuti já chegou ali, ó. Foi no mercado, comprou umas coisinhas. Tá mandando ver. Maria Joaquina tá aqui. Lógico, amor, que pode comer. Rapidona, miando, né? Como sempre. Gente, tá anoitecendo já, ó. Quer dizer, ó. Gente, olha a cor das nuvens. Fechou, amor? Tá meio lilás. Tá, tá. Mas ela tava feia, né, Tuti? Parecia que ia cair um bom pé d'água. Varrei aqui, gente, as coisas, né? Limpei aqui, ó. Organizei tudo. Tá bonito. Tô ouvindo vina ali, né? Muita gente pergunta. Saraya, por que você deixa a televisão ligada? Porque estou ouvindo louvores, né, gente? A gente não tem som. Aí, a gente ouve pela TV. Né, amor? É. É. Vou mostrar aqui, gente. A Lili tá ali, ó. Comendo, ração. Tudo jogou papá. E a Amora tá aqui também, ó. Aí, só a gente vir pra cá, gente, que a Amora vem. A Amora, ela é bem carinhosinha. Né, Amorinha? A Lili tá ali, ó. Não dá nem atenção. Não dá nem usadia pra nós. Tá comendo. E a Amora fica assim, gente, ó. Pertinho da gente, pedindo calinho. Pedindo calinho, né, Amora? E o tempo já tá anoitecendo já, meus amores, ó. As cores das nuvens estão lindas. Olha aí. Que fim de noite lindo. Tute tá aqui, ó, fazendo as coisinhas. Quer dizer, tava, né, fazendo as coisinhas aqui. Depois a gente... Vocês vão ver aí. E ali, olha. Que lindo o céu, gente. Nossa, o jardim fica muito lindo quando anoitece. Porque a gente tá com os projetos aí também, gente. Quando isso aqui ficar pronto. Meu Deus, esse é um sonho. Né, amor? Quando tiver tudo prontinho, vocês vão ver, né? Que amanhã o tempo esteja bom, que não chove à noite. Aí eu consigo passar já o impermeabilizante. Impermeabilizante. Acertei? Eu não sei. Nossa, amor. Fala que acertei. Ó, o Beto. Ô, o Beto. Vem trazer o computador, gente. Que ele mandou arrumar, ó. Tô chegando, hein. Que a gente tá numa dificuldade. Onde travou o computador ali. E o Tute nem editou vídeo ainda. Tem que editar os nossos vídeos. E tem que editar o vídeo da minha sogra. Do canal dela, né? Imagina o trabalhão. Aí ele correu lá no menino que arruma, né? E ele tá chamando ali, ó. Oi, Beto. Tudo bem? Aí tá ali na frente. Fazia tempo que eu não via, gente. Aquele rapaz que morava ali no fundo de casa. Naquela casa bem simplesinha, sabe? Mudou dali. Bia tá no quarto lá. Deixa ela lá. Tá, meus amores? Aí eu tô esquentando ali um café. Vou tomar um cafezinho também ali, ó. Tute já deixou tudo aqui na mesa. Fui lá atender o Beto. E eu vou terminar de ouvir meus louvores. Ai, meus amores. Bom, meus amores. Eu vou encerrando o vídeo por aqui. Mas primeiramente eu quero falar pra vocês e dar uma passada lá no canal dos meus sogros, tá? Você que não se inscreveu lá, se inscreva. O vídeo dele, o canal vai estar aqui na descrição do vídeo. Tá bom? A gente vai deixar aqui no link, né? Deixar o link do canal, né, amor? Deixar o link na descrição. O primeiro link da descrição é o canal do pai e da mãe. Eles já estão com 3.194 inscritos. Nossa, gente, que maravilha, né? Muito rápido, né? Gente, eu tô gostando muito de ver vocês indo lá no canal deles. Falando que tá vindo pela bagunça. Tem bastante gente, né, amor? O povo tá gostando muito do conteúdo lá. E só vem coisa melhor por aí, né? É verdade. Chakra. Chakra, gente, vocês vão ter muitas coisas, muitas novidades naquele lugar lá. Porque é muita coisa que precisa fazer. E, gente, aqueles pê-de-pê lá, meu Deus, eu fico encantada. Tudo rosão, né? Aquela mata lá, né? É o roxo. Roxo lilás. Não sei que cor que é, mas é um lilás. Muito lindo. Quando aquilo lá começar a florir, e eles, à vista dele, gente, da casa dele, olhando pra lá, pra baixo, meu Deus do céu. Uma amarejo aqui, né, gente? Pedindo pra sair, peraí. Opa. Pedindo pra sair, ó. A minha gata é educada, é uma leite. Tá bom. Tá bom, meus amores? Não esqueça de ir lá, vai lá e fala que tá vindo pela bagunça. Eu agradeço todos aí, vocês, pelos carinhos de vocês, tá bom? Deus abençoe mesmo. Gratidão a todos, tá bom? Deus abençoe ainda a todos. Que todos com o Senhor Jesus Cristo. Beijos. Tchau. Vamos. Fui.